Já ouviu essa melodia? Então agora vamos com letra. Porque talvez você já tenha visto esse mesmo canto com outros refrãos. O refrão varia de acordo com o evangelho do dia. Mas a melodia mantém, hein? Então agora com esse refrão e essa melodia. Vamos ensaiar juntos. Mais uma vez. Hoje é que se cumpriu a escritura. As palavras de Deus se cumprirão. As palavras que o Cristo anunciou. As palavras que todos ouvirão. Estrofes. Bendito Deus de Israel que seu povo visitou. E deu-nos libertação enviando o Salvador. Da casa do rei Davi, seu ungido servidor. Estrofe 2. Cumpriu a voz dos profetas desde os tempos mais antigos. Quis libertar o seu povo do poder dos inimigos. Lembrando-se da aliança de Abraão e dos antigos. Estrofe 3. Fez a seu povo a promessa de viver na liberdade. Sem medos e sem pavores dos que agem com maldade. E sempre a ele servir na justiça e santidade. Aprendeu? Refrão. Hoje aqui se cumpriu a escritura. As palavras de Deus se cumprirão. As palavras que o Cristo anunciou. As palavras que todos ouviram. Um. Bendito Deus de Israel que seu povo visitou. E Deus nos libertação enviando o Salvador. Da casa do rei Davi, seu ungido servidor. Hoje aqui se cumpriu a escritura. As palavras de Deus se cumprirão. As palavras que o Cristo anunciou. As palavras que todos ouviram. É isso. Ensaiamos juntos mais um canto que enriqueceu o seu repertório. O repertório da sua comunidade. E por falar em repertório. Se você precisa de um repertório adequado para a liturgia de cada dia. As sugestões você encontra gratuitamente no canto diário. Você se inscreve, cadastra lá e já tem acesso às sugestões. Ao se tornar assinante. Aí sim, você desbloqueia todo o material disponível para baixar aí. É áudio, letra, cifra, partitura, vídeo. Muito material que você pode baixar e utilizar. A dica está aí, hein? Outra dica. Se inscreva aqui no canal. Para a gente continuar ensaiando juntos. Eu te encontro no próximo vídeo. Tchau, tchau.